Irmão, nessa noite, uma palavra que está aqui no livro de Mateus, no capítulo 11, e o versículo 28, 29 e 30, né? O título diz assim, o julgo de Jesus. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu julgo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descansos para vossas almas, porque o meu julgo é suave, e o meu fardo é leve. Amém? Esse versículo maravilhoso, né? Que Jesus aqui está falando sobre o julgo dele, né? Muitas vezes o homem, né? Tem tantas coisas, né? Mas se não tiver Jesus, não tem nada. Porque as pessoas, né? Tem um bastante salário bom, né? Tem riquezas, mas tudo é vaidade, né? Porque o homem pode ter tudo, mas se ele não tiver Jesus, ele não tem nada, né? É por isso que nessa noite a palavra do Senhor Jesus está dizendo, né? Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, né? Eu lembro que eu fiz uma consulta com um médico, né? E as pessoas dele também eram médicas, né? E esse doutor tinha muito dinheiro, e ele tirou a própria vida dele, o Cidouce, né? Fiz a consulta, e depois de dois meses, ele deu um tiro no peito, e aí se matou com a própria pistola dele, né? Então, igreja, não adianta o homem ter dinheiro, mas se ele não tiver Jesus, ele não tem nada, né? Porque às vezes as pessoas têm tantas coisas na vida, né? Mas ali ele está cansado, ele está oprimido, ele está carregado, né? Porque dinheiro... É bom ter dinheiro, mas o dinheiro não é tudo, né? É bom a gente ter dinheiro, né? Mas que nós possamos controlar aquilo que Jesus tem dado a gente, né? Que o dinheiro, que os bens materiais não venham, né? Dominar o homem, mas que o homem possa dominar os bens que Jesus dá a ele, né? Tomai sobre vós o meu julgo e aprendei de mim, e sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas, né? A gente tem que aprender tudo com Jesus, né? A gente tem que aprender tudo com ele, porque o julgo dele, né? O julgo dele é leve, é suave, irmão O fardo dele, né? É um fardo leve, né? E muitas vezes o homem quer colocar tanta coisa, né? Nas costas do outro homem, né? Vem com um julgo pesado, mas não é assim com Jesus, né? Com Jesus tudo é diferente, né? A gente tem que aprender dele, né? Devemos aprender com Jesus, porque ele é manso, ele é humilde de coração, né? E assim nós vamos encontrar descanso para as vossas almas No caso, eu vou encontrar descanso para a minha alma e os irmãos Que nessa noite estão vindo, né? Também vão encontrar descanso para as almas de vocês Aí no trinta ele diz assim, né? Porque o meu julgo é suave e o meu fardo é leve É gostoso, né? O julgo de Jesus, o julgo suave, né? Como o julgo do homem O homem qualquer coisa quer lá o condenar Mas Jesus disse, não, vinde a mim, meu filho Vinde a mim todos vós que está cansado e oprimido E eu vos aliviarei Não importa, né? O tamanho do teu pecado Eu quero que tu peça perdão a mim Eu quero que tu venha a mim Para que eu perdoe o teu pecado Não te aperreia Porque o meu julgo é suave E o meu fardo é leve Glória seja dada ao nome santo de Jesus Que nessa noite, né? Nós possamos meditar nesses três versículos Servir a Jesus em espírito e em verdade Não temas, né? Não temas Vá em frente, vá adiante Não importa o tamanho do pecado Não importa o tamanho do pecado Jesus, ele quer perdoar os nossos pecados Porque todos são pecadores Aquele que dizem que não tem pecado Já está pecando, né? Porque está mentindo Porque qual é o ser humano na terra que não peca? É lógico que o crente procura, né? Pecar um pecado limitado, né? Porque por mais que a gente se esforce A gente peca, não adianta Porque o homem já veio do pecado Já nasceu do pecado Mas que nós possamos, né? Está em comunhão com Deus Pecou, peça perdão a Deus, né? Para que a gente possa obter a nossa salvação E cuidado com o tamanho do pecado Cuidado com o pecado Porque tem pessoas que querem pecar de todo jeito Não é assim Devemos tomar muito cuidado, né? Para que a gente não venha a ser reprovado E quando Jesus nos chamar Que o meu Que o vosso nome Esteja escrito No livro da vida Glória seja dada ao nome santo de Jesus Que Jesus nos abençoe E nessa noite receba Essa palavra Em nome de Jesus De Nazaré O Grande Amém? Que Jesus nos abençoe